Fala povo bom, hoje vamos falar do filme Roma, do diretor Alfonso Cuarón, o diretor já foi premiado no Critic Choice Award e também no Globo de Ouro com esse filme e como o melhor diretor, então esse filme realmente é impressionante, embarque com a gente numa história autobiográfica do diretor Alfonso Cuarón. O filme Roma também retrata o poder dos diretores mexicanos que vem ganhando tudo, o Alejandro Gonzalez Inarito ganhou seus prêmios, depois vem também Guilherme Delturo com A Forma da Água ganhando os prêmios, A Forma da Água tem aqui nos nossos cards o filme e você assista a nossa crítica para ver como Guilherme Delturo fez com maestria o filme A Forma da Água e agora, novamente depois de ganhar com gravidade prêmios, o Alfonso Cuarón em Roma também levando os prêmios, os diretores mexicanos muito bem aí. O diretor Alfonso Cuarón que já fez Gravidade, Filhos da Esperança, dois clássicos, ele faz um filme agora autobiográfico, nos olhos da personagem Cleo, é uma empregada doméstica, que na verdade esse personagem também é baseado na vida real dele, porque ele tinha uma empregada no qual foi a inspiração para o personagem da Cleo e tudo se passa aos olhos de Cleo, tanto o contraste social como a forma que ele usa os contrastes da câmera para falar de contraste social. O diretor Alfonso Cuarón dá um show de técnicas fazendo o filme Roma, ele mostra diversas vezes as suas técnicas, como por exemplo quando ele usa a câmera em movimento para um lado para falar de pobres e para um lado para falar de ricos. E também ele coloca a câmera de forma que fique mínima e simplista, como aquele quartinho pequeno da Cleo, e a câmera ampla para falar dos ricos, mostrar coisas fúteis ali, ele usa esse jogo de câmera várias e várias vezes. O Alfonso Cuarón fez esse filme com maestria em técnica de direção, ele mostra isso numa cena que ele está filmando de longe e dois quartos com a porta aberta e a Cleo passa pelo corredor e tudo isso é filmado com pessoas fazendo outras coisas dentro do quarto. Ele dá um show de câmeras, então a fotografia do filme também é magistrosa. O filme retrata também o abandono paternal, na cena que a Cleo vai para o cinema com o rapaz que ele estava ficando na época e vai contar que estava grávida e ele vai ao banheiro e nunca mais volta. E essa cena também é repetida quando o chefe da casa, o senhorio, ele abandona também a esposa, indo em uma viagem e não voltando mais. E tem o diálogo da patroa com a Cleo, dizendo que nesse momento elas estão juntas, é o único momento que ele mostra que as duas estão no mesmo lugar pelo abandono paternal. E ele retrata muito isso, demonstrando que as mulheres estão sempre só ali nessa parte de abandono paternal. Tem uma crítica muito grande quanto a isso, o Alfonso Cuarón retrata muito bem isso no filme. O filme é tão baseado na vida pessoal de Alfonso Cuarón, que o próprio nome do filme ele escolheu por ser o nome do bairro dele. Então Roma era o nome do bairro que ele nasceu, lá no México. É um filme ambientado também no México dos anos 70. E o Alfonso Cuarón quis contar realmente essa história, que é uma história da vida dele. E com isso também ele retratou um pouco da história cinematográfica dele. Quando na cena do parto ele retrata uma cena muito parecida com a cena do parto do Filhos de Esperança. E também ele coloca uma cena do seu filme Gravidade. Então você percebe que ele revisita tanto a vida pessoal dele, quanto a vida profissional também, homenageando a própria carreira. Ele usa esses contrapontos no filme bastante. Então é um filme realmente para quem conhece pouco do Alfonso Cuarón, entender um pouquinho do Alfonso Cuarón pelos olhos da Cleo. Uma dica também para entender melhor o filme Roma, até porque alguns vão achar o filme um pouco lento. Ele é realmente cadenciado. É um filme para poucos. Mas é assistir o filme Que Horas Ela Volta, que é a protagonista e faz um papel parecido com a Cleo. É a Regina Cazé. Então o filme Que Horas Ela Volta também tem esse contexto social de patrões empregados. Então é um filme que fica de dica para vocês. Que Horas Ela Volta. Novamente o Alfonso Cuarón, para voltar às suas origens, faz um filme falado em língua espanhol. Ele tinha feito isso em 2011 e agora voltou a fazer isso novamente. Então ele realmente está revisitando as origens dele no filme Roma. A personagem da Cleo, por passar por todos esses problemas, ela só consegue falar com a irmã, que é a pessoa mais próxima que ela tem ali. Então você percebe que o filme e os diálogos dela, tão pouco, são com as crianças e com a irmã dela. Ela não tem muito diálogo com os patrões. Realmente ela serve ali para os patrões, para eles escolherem a hora que ela sai, a hora que ela tem que passear. E às vezes para ser culpada por alguma coisa que deu errado. Então em poucos momentos você vê que ela tem brilho ali, que ela pode protagonizar realmente o filme. Ela está ali para passar realmente o sofrimento do abandono paternal. A cena que ela vai procurar o namorado dela e ele diz que ela é uma faxineirinha de merda. É uma cena muito forte também. E você fica com mais ranço do personagem dele, que só está ali para ser esse cara realmente, que é o cara do abandono paternal. A cara do abandono paternal é um cara como ele, um escroto como ele. E a Cleo tem o seu momento de glória na única cena que ela surge como heroína, que é a cena da praia, na qual ela salva as crianças de serem afogadas. Nessa cena é a única vez que o diretor Afonso Cuaron abre a câmera e deixa uma câmera como se fosse a câmera que ele filma os ricos para ela, porque ela realmente está brilhando naquela cena. Então dessa vez ela não está com a câmera diminuída, como se ela estivesse no quartinho dela com a irmã dela. Dessa vez eles dão todo o mérito para a Cleo ali, que salva as crianças ali, numa cena maravilhosa, muito bem filmada pelo diretor Afonso Cuaron. E esse filme também, por ser um filme original da Netflix e ter ganhado vários prêmios e provavelmente vai ganhar como melhor diretor e como melhor filme estrangeiro o Oscar, surge um pensamento de saber para onde vai a Netflix. Parando de apostar em filmes do Adam Sandler e apostando em filmes agora do Afonso Cuaron e com isso conquistando os prêmios, mostra que ela mudou um pouco de estratégia. Se vai continuar desse modo, não sei, mas com apenas dois anos de Netflix, ela já consegue fazer o melhor filme de um ano. Então ela como produtora pode crescer muito. E aí fica aí a dúvida para vocês, o que vocês acham que vai ser da Netflix? Vai vir com vários filmes grandes para concorrer a prêmios? Ou ela vai continuar fazendo filmes para conseguir mais assinantes? Fica essa dúvida aí. Eu acredito que ela vai investir em outra coisa boa, que é o filme The Richmond, do Martin Scorsese, que vai sair também pela Netflix. Então vamos esperar coisas boas aí e vamos se animar aí, porque a Netflix já conseguiu um feito, que é o melhor filme do ano de 2018, para Roma, do grande diretor Afonso Cuaron. E esse foi essa resenha sobre Roma. Se você curtiu o vídeo aqui, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.